Olha pessoal, eu ia passando aqui na pé 88, sentindo a João Alfredo, a vítima que foi esse gato do mato, um animal muito bonito, não sei se pode ver, uma pegagem muito bonita, é um gato do mato, muito bonito mesmo pessoal, a pegagem dele é uma pegagem bonita, é uma pegagem muito bonita, é um gato do mato, não sei o nome desse gato específico, foi a vítima aqui na estrada. Próximo, a pedra tampada, na pé 88, eu estou fazendo vídeo para vocês verem aí, um animal desse é raro a pessoa ver, muito raro a pessoa ver ele no mato, ele é a risco, ele saiu com tripé, ia passando aqui, ele foi a vítima da pé 88, próximo a pedra tampada, é um animal muito bonito, não sei se pode ver, uma pegagem dele é bonita demais. É isso aí, vou seguir frente aqui, é triste, mas não tem o que fazer né, o bicho perde a vida nas estradas, pegagem bonita, nunca tinha visto um animal tão bonito desse não, na natureza não, e agora nesse, ele foi aboceno, a vítima aqui né, da pé. É isso aí, já está. Beijo. Beijo. Obrigado.